Olá, gente, tudo bom? Bom dia! Aqui é o Angelo da Angelo Imóveis Consultiva Imobiliária. Gente, estou aqui hoje em Peruíbe, no condomínio Bougainville II. Vou apresentar para vocês uma casa que é uma graça, tá? Uma casa térrea, com quatro dois milímetros, um terreno bem amplo de mais de 500 metros quadrados e uma construída de 160 metros quadrados. Me acompanhe nessas visitas. Bom, olha que gracinha aqui a fachada da casa, tá? Bastante verde, tá? Um gramado bem amplo aqui na frente. Várias plantas aqui, tá? Maruá aqui do condomínio bem sossegada, tá? Outras casas aqui todas de alto padrão, né? Condomínio bem seguro, tá? Segurança 24 horas. Uma ampla área de lazer com várias piscinas, quadra de tênis, tá? Vou mostrar para vocês depois, né? Tá? Mas vamos conhecer essa casa aqui nos mínimos detalhes. Então, assim, uma casa assim, que está no meio aqui do verde, né? Bastante verde aqui para vocês desfrutarem. Uma casa assim, tá? Uma casa aqui em Votoboa. Uma casa terra. Bom, vamos começar aqui. Aqui tem uma varanda, né? Uma varanda coberta. Garagem aqui para os três carros, mais ou menos, né? Até mais porque tem área aqui da frente, né? Tá? Vamos entrando. Entre que a casa é sua, tá? Bom, uma sala aqui. Dois ambientes, tá? A sala de... Sala aqui de estar, né? É uma sala bem bonita, tá? Aqui a mesa. Todo com seu charme aqui, né? É uma casa assim... Parece uma casa de campo, mas você está na praia, né? Uma casa na praia de Peruíbe. Deixa uma vez um close para você também de novo aqui. Nesses ângulos. Conhecer aqui uma cozinha americana, tá? Tipo americana. Integrada aqui com área de serviço. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui... Cozinha com pia, geladeira, tá? Aqui... A área de serviço, tá? Interligada aqui a cozinha. Bom, vamos lá. Quatro dormitórios. Sendo duas suítes, tá? Dá uma olhada aqui. Para ver se você gosta, tá? Ventilador de teto. Aqui os armários são todos abertos, tá? Aqui na praia. Aqui na praia. Ajuda muito isso. A conservar. É bem as roupas, né? Porque maresia, né? Umidade. Umidade. Às vezes prejudica... Um pouco, né? Bom... Mais um quarto aqui. Mais uma suíte, tá? Um... 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 Bom, vamos agora mostrar para vocês mais dois quartos, dois quartos aqui com banheiro social, então nenhum deles é suíte aqui nessa parte, o banheiro e para a gente finalizar a parte íntima da casa, esse quarto, desculpa, tem um vento aqui, fechou a porta, mas olha que bonito, eu estou aqui na janela, olha que bela vista que a gente tem aqui, do gramado, vou pegar minha bicicleta, vou na padaria, compro meu pãozinho, café e tal, né, e volto aqui para tomar aquele café da manhã, tá, aquele café da manhã bem gostoso, bom, estou aqui ó, área de lazer, com churrasqueira, tá, o canto que eu mais gosto é esse mesmo, tá, uma bela churrasqueira de tijolo, tá, ó, aqui a gente tem aquele som para fazer aquele som ambiente, né, churrasqueira bem bonita, bem larga, uma boca bem larga, tá, dá para assar bastante coisas aqui, ó, tudo bem bonita, bem bonita churrasqueira, pia também, né, para trabalhar, tá bom, um barcão aqui, né, aqui a gente tem, assim, também um banheiro, né, não sei se ele está aberto, para mostrar só para vocês, ó, aqui, viu agora mais um quarto, um depósito pequeno, bom, é, aqui você tem espaço para fazer uma piscina, tá, ou quem gosta de grama deixa assim, né, porque, ó, ela tem muito espaço, como eu falei, 500, 520 metros de ela construir, de terreno, para desfrutar ele legal, né, tá, então, uma bela área aqui para ser desfrutada, tá, aí pensa você agora que você vai fazer o quê? Aqui piscina, tá, geralmente faz uma piscina, né, tá, porque a área é bem grande aqui, tá, ó, seja aqui na lateral, que seja aqui no fundo, tá, dá para fazer uma ótima piscina, tá, ou ampliar a área de lazer, né, tá, então, tudo pode ser feito aqui, tá, gente, é, eu tô realmente muito feliz, tá, do canal aqui da Angelo Imóveis, tá, tá, que tô dirigindo aqui, é, sempre recebo comentários, é, pessoa compartilha muito os vídeos aqui, né, então, assim, muito obrigado a vocês, tá, que, é, ficam, ficam olhando, é, todos os vídeos que a gente faz, né, tá, gente, muito obrigado, obrigado, bom, como prometido aqui, na área de lazer aqui do Bougainville 2, tá, nossa, olha o tamanho dessa piscina, tá, piscina, piscina olímpica aqui, tá, que cabe bastante gente nessa piscina, né, com certeza, beleza, é, a gente tem também uma piscina ali, deixa pra vocês no fundo, né, uma piscina infantil, tá, deixa eu passear aqui um pouco, pra vocês conhecerem melhor aqui, né, vamos passar sempre um pouquinho, tá, então, assim, a de lazer aqui bem completa, a gente tem, é, bom, piscina infantil aqui, pra criançada, né, uma brincada, aqui, aqui tem, um salão de festa também, olha, deixa eu diminuir agora, salão de festa, salão de jogos, tá, bom, então, essa aqui é a área do playground, tá, pra criançada, então, assim, uma área de lazer bem completa, tá, leva aqui seus filhos, assim, com bastante segurança, tá, e deixa também aqui a criançada um tempo, né, e deixa também aqui, tá,